No dia 15 de setembro, o Corpo de Bombeiros de Guaxupé atuou em três ocorrências de incêndio em vegetação, às 10h, 14h50 e 18h30. O primeiro incêndio ocorreu em Arceburgo, onde as chamas ameaçavam um pasto próximo a residências. As outras duas ocorrências foram em Guaxupé, atingindo uma área de preservação permanente e plantações de café. Em Arceburgo, a defesa civil e moradores locais colaboraram no combate ao fogo, que foi completamente controlado. Já em Guaxupé, produtores e proprietários de café prestaram apoio aos bombeiros. A equipe trabalhou durante a madrugada e parte da manhã para confinar e extinguir as chamas. Estima-se que a área queimada ultrapasse 200 hectares. O Corpo de Bombeiros reforça o pedido à população para evitar queimadas. Além de ser um crime ambiental, essa prática agrava a qualidade do ar, causa sérios problemas de saúde, gera sujeira, poluição e provoca danos ambientais significativos que afetam toda a comunidade.